Tá polarizado o país? Tá polarizado pouco, né, Peninha? A questão é o seguinte, da onde nasceu essa polarização desgraçada que a gente vive nesse momento? Onde é que tu acha que saiu isso? Olha, é uma boa pergunta, porque na verdade o Brasil teve os seus momentos de polarização que as pessoas ignoram, né? Um dos maiores dele, cara, e realmente as pessoas deveriam saber essa história, sem aquele papo, ah, Peninha sabe história. Não, é que, cara, quando tu sabe a tua história, fica muito mais fácil tu entender o país. O Brasil sempre foi um país reacionário, conservador, retrógrado, que sempre apostou em coisas horrorosas, como a escravidão, foi o último país do mundo a abolir, sempre apostou no agronegócio, na monocultura, sempre apostou na desigualdade social, nunca apostou na disseminação do conhecimento, numa estrutura de colégio estudantil, nunca disseminou conhecimento, sempre foi uma elite vegetal, né, explorando um país inteiro e um monte de otários, tipo nós, servindo a eles. Isso sempre foi, então, nesse sentido, a eleição dessa criatura, ela é genuína, porque pela primeira vez esses caras, assim, têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso, porque essas redes sociais deram pra eles essa visibilidade, essa possibilidade de dizer isso, e um mito que eles seguem, né? Então, nesse sentido, é uma eleição genuína, enfim, escolheram o cara deles. Sim. Em 1910, a gente teve um momento da história do país que o país rachou muito, que foi a campanha do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca era um milico, considerado um homem de completa nulidade mental, assim que ele era chamado, o homem de completa nulidade mental, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o primeiro ditador do Brasil, o homem que deu o golpe republicano, porque a pessoa... Ah, proclamação da república. Como assim? Quando uma guarinção do exército sai do quartel às seis da manhã e derruba um regime constitucional, como era do Dom Pedro II, só tem um nome, golpe. Você pode chamar de golpe republicano. Mas não é proclamação da república, não é revolução de 1930, não é Estado Novo, não é movimento de 1964, é golpe militar de 1964. Você pode apoiar ou não, você pode ser favorável ou não. Não é uma questão de juízo de valor. Óbvio que eu sou contrário a todos esses golpes. Mas é que eles primordialmente são golpes. Então houve um golpe em 1889 que derrubou o imperador, mandou ele embora e instaurou uma ditadura militar com dois militares no poder. Isso não te fala, não te dizem, mas é isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna torta, outra seca, que nem dizia minha mãe, um débil mental. E o Floriano Peixoto, um cara perigosíssimo, perigosíssimo, que foi um ditador horrível que ainda invadiu Florianópolis, que não chamava Florianópolis, matou todo mundo, fuzilou pessoas na ilha de Inhatomirim e como punição botou o nome Florianópolis. E esses Catarina ainda usam o nome Florianópolis. Seria que nem em Porto Alegre se chamava D'Alessandrópolis, entendeu? Eu matava, eu matava, a minha cidade não vai chamar Claudio Mirópolis, não, não, porque é um castigo. Figueirópolis. Figueirópolis. E aí o Floriano, embora fosse um ditador, ele não deu, ele não era continuista, ele permitiu que houvesse eleições. E aí foi eleito o primeiro civil aqui de São Paulo para o Dente de Moraes, não vou contar todas as presidências, mas daí virou a tal República dos Bachareis. Os caras, os Mauricim, Gomadinho, tudo defendendo o cafeicultor, mas tudo neoliberal, tudo federalista, economia neoliberal, papapá, aparecia tudo muito bem. Até que em 1910, um milico disse, não, chega, precisa de milico para pôr ordem, é muita corrupção, é muita ladroja. E o milico resolveu concorrer. E o senador Pinheiro Machado, que é um gaúcho, assim, que é parente do Ivan Pinheiro Machado da LPM, lançou a candidatura de um marechal milico troglodita. O cara da LPM é o cara que fazia o programa de culinária lá? Não, aquele irmão, por ser irmão dele, também é parente do senador. São sobrinhos, netos, uma coisa assim. Gaúcho. Gaúcho, bem macho. E aí... É como o gaúcho tem uma participação forte pra caramba na política do Caribe. É, agora faz um tempo que já que não tem, mas teve muito, né, sempre pra direita, né, sempre retrógrado. Não, e o Renato Portaluppi, você tira o neto do cara? Tira, porque é a bolsonarista. A bolsonarista da política desse país? É verdade. E aí lançaram o milico. E aí o Rui Barbosa, você que tá ouvindo um podcast, vê se aprende um pouco. O Rui Barbosa tinha 80 mil livros, falava 15 línguas, língua do P, cunilíngua, javanês, persa, sânscrito, não, tô brincando, mas falava inglês, francês, alemão, blá blá blá. Um letrado, ela disse, não, não é possível, e fez a campanha civilista, a campanha civil. E a imprensa chamou da luta da pena contra a espada. Pena é aquilo que peninha, escreve, é uma pena que escreve, né, e o outro é espada. Quem tu acha que ganhou a pena ou a espada? Se tu fosse pra um duelo, tu, que tem cara meio de burro, tu vai duelar comigo, por exemplo. Tu pode escolher uma arma, uma é uma pena, a outra é uma espada. Tu escolheria a... Espada, né? Espada, porque tu é burro. Eu escolheria a pena e faria um poema te destruindo tanto que tu ia ficar tão mal, tão baixatado, que tu ia enfiar a espada na tua própria bunda. Não. Mas daí ele achou que ia acontecer isso, e o... E o... O cara da espada destruiu. O cara enfiou a espada nele. E o povo... Mas é aí que tá. O povo votou no milico. No milico. Ele foi eleito. Houve muita fraude na eleição. Houve. Tanto é que é um momento histórico da história do Brasil quando o senador Piano Machado, que era chefe da Comissão Apuradora de Votos do Senado. Porque naquela época, muito primitivo, o voto era de papel. Não era urna eletrônica, que dá pra fraudar, não sei o quê. Não, né? O cara se canalha dizendo isso. Era voto no papel. Era muito roubado. Muito roubado. E ele anunciou, o Piano Machado... Vou dizer a verdade. Vai. Rui Barbosa. 222.287 votos. Verdade. Isso é um... Tu vai conferir aí, tu vai ver. 222.287 votos. Marechal Hermes da Fonseca, que era o candidato dele e ele que contava os votos. 400 mil votos redondos. Mandou isso mesmo? Mandou isso. Depois se descobriu que era 403 mil. Mas ele anunciou 400 mil votos redondos. Tamanho da roubadeira. E o cara foi um presidente desastroso, horrível. E era, até pouco tempo atrás, o pior presidente da história do Brasil. Mas agora caiu para segundo lugar.